Música Aí o GP mora então, já conduziram aqui o Júlio pra caixa preta aqui, daqui vai pro seguro Aí vai trocar uma ideia com o delegado, tem que explicar pro delegado Você contou pra mim, você contou pra mim, eu quero te ouvir, já ouvi a polícia, já ouvi lá a vítima Você falou pra mim que teve um negócio de um programa aí Ela falou lá, o Walter falou que não tem nada disso Você chegou na bronca, chegou na bronca e falou me dá dinheiro aí Não tem dinheiro não, você tem uma gravata e arranca o canivetal Então senhor Miú, por favor Deixa eu te ouvir então Fala aí, eu sou Júlio César mesmo, eu não nego fogo não, certo? Já casei nove vezes, mulher pra mim, entriscou, pegou Agora é o seguinte, esse gay que falou que é uma senhora de extinta, ele é um gay Ele tem um facão maior do que qualquer homem aqui na cidade, certo? E o seguinte, eu sou é homem, certo? Criado em fazenda, certo? Bebo leite de vaca preta, caipira Esse que tá saindo aí ao lado de você aí, ó Isso aí também falou que se chamava Fernanda É uma gracinha essa Fernanda, é uma senhora de extinta Aqui, lá é a lista, nós se conhecemos desde criança, aqui lá, certo? Teve o programa, então? Teve o programa? Teve o programa, falou que ia me pagar setenta reais, certo? Aí depois foi e não pagou nada Você chegou com a faca e falou, é assalto? Não, eu não tenho faca não, dei dois derrames AVC, certo? Dois derrames AVC eu dei, certo? Tem a cabeça quebrada assim, tá vendo? Mas não minto não, o negócio ali foi sexo Você tem que passar da polícia? Não, quando eu era jovem eu tinha, certo? Quando eu era jovem, tô brigado, eu era pessoa diferente Vida louca, vida louca, você usa uma droguinha? Não, agora eu uso mesmo, não nego pra ninguém não Mas é coisa à toa, assim, certo? Não tem nada a ver não Agora o gay, o negócio meu é com o gay O gay falou que ia me pagar Ele que aliciou a Alice pra você? É, ele, aquele que tava aqui, de camisa branca Que me apresentou lá onde eu vi Eu falei, ah, é a Alice Eu falei, ah, então setenta eu vou, né? Setenta real, ué, setenta eu vou Aí você fez o programa lá É, chegou na hora lá Tá na hora de pagar É, ela queria correr fora ainda Catou, foi tijolo pra mim lá ainda Querendo me pegar, ué O que você tinha de lição dessa presepada? Eu tinha de lição, quer dizer, dois safados Tá precisando de umas arueiras na cacunda E uns tapas no pé do ouvido, certo? Pra ficar ligeiro, ficar veiaco e falar a verdade E fala uma coisa aqui Praticaram com você o crime de assédio sexual? É, pra mim isso foi um crime de assédio sexual, um engano E a Alice sabe que depois eu achei ela e acho você também Sabe o que é que eu vou te achar? Porque meus setenta real eu quero